Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, peço pra você aí, deixar o like no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, tá? E compartilha o canal com as amigas, e hoje eu vou fazer um vídeo de faxina, uma faxininha aqui que eu faço mesmo, eu vou gravar pra vocês, que faz tempinho já que eu não gravo, né? Se preparem para a faxina, para a maior faxina do mundo, eu vou lavar o banheiro hoje, então aproveitar, hoje eu vou gravar pra vocês também, e quero falar pra vocês passando o canal das minhas parcerias, que é a Receita da Flávia, e o canal da Mayra Macedo, tá tudo aqui embaixo no link, vamos ajudar as duas a chegar nos 200 inscritos, tá? Conto muito com vocês, já erguei todas as cadeiras, ó, e já tirei esse farelo da mesa, que tinha farelinho, né? Agora eu vou fazer o chão, que tá cheio de farelinho também, meu chão, gente, é sujo, tá? Tem farelo, normal, ó lá, tem papel ali, e eu vou abanar aqui também, o sofá, não abanei ele ainda, Eu só guardei as roupas da Maria, ó, que tava na bacia, ó, só guardei, tá? E é isso, olha o dia, como que está, vocês que gostam de ver pé de café, ó? Oi? Tá, mãe, cadê o seu sapato? Vai lá na cama, mãe, vai limpar o chão agora, vamos lá, vem a marcha É só assim, eu enfio um pé de cada um, vem aqui, dá o pézinho, mãe, esse nesse, vai, enfia esse nesse Pronto, e o outro? O sapatinho já quase não tá servindo mais, né? E esse? Pronto, e... Olha aqui, esse... Parabéns, deu certo? Não Não? Vai, Fê, isso, o cara deu, né? E é isso, ó, eu tenho que arrumar a cama, ó, linha, a da Maria já encostei aqui, ó, cedo, ela passa pra cama nossa, daí eu já pego, arrasto, e já, deixa eu focar aqui, peraí, ó, e já dobro tudo já, ó E ela já acorda vendo o quê? Marcha e o urso E é isso, gente, fica com a faxina, deixa o like, no final do vídeo eu volto falar com vocês, tá? Tchau, 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 tchau! E aí E aí Tchau, 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 tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí